O King of Rivers, vai de Gabriel Menezes. O Hernani, além do mais, o Carlos é um cara de sorte, porque ele ganhou o grande peito do Paraná, quando o Cadino estava com o da ganha, pisou naquele buraco, aquele problema, depois ele passou a ganhar dor do 50 e nada de pódio de Cidade Jardim, com a desclassificação do Tinho Lafret. Falcon Jet, vai de Ricardo, é o Gadir Victress, Ara Santana do Rio Grande. É, um dos melhores cavalos do Brasil na atualidade. Ele, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, ele, Flyinfin, se reveza nas vitórias. Passou aí o número 3, que é o mesmo melhor cavalo do Chile. Cavalo que tem 5, 6 vitórias classes, sendo 5 em grupo 1. Esse aí é o Lourinho, Flyinfin. É um bom ganhador clássico também na Argentina, é o dos argentinos, é o melhor deles. Número 7, El Ninja, um peruano, monta Loibitildo Ramídea. Este é o Ninja, não, o melhor peruano. O melhor peruano é o Dutti, que não veio, mas esse cavalo tem 14 vitórias, sendo 11 clássicas. Tamerlan é um cavalo argentino, monta CR e Sanguinete. É inferior ao outro. 9, Reijuelo, monta M.A. Garcia. 10, Mr. Cotton, o cavalo peruano, monta Luiz, Talaverano. O outro peruano, El Ninja, tem um retrospecto, uma campanha bem melhor, bem superior a esse. Depois, Millie Wall. Man Ray. Sim, mas antes passou, saiu uma dúzia, Man Ray. Esse cavalo, segundo os paulistas, está em grande evolução, dizem que tem um trabalho espetacular para esse páreo, ele vai correr apenas esse páreo, em virtude da desclassificação de Jean Lafrette, ele passou a ser um dos representantes do Tour Paulista. E é um cavalo, segundo os paulistas, segundo eu conversava ontem com o pessoal de São Paulo, é um cavalo que está em evolução. Mas está aí o Gabriel Menezes, com o King of Rivers. E é um cavalo muito fiel, sempre chega. Está aí o gringo com o King of Rivers, Falcon Jet. Você já conhece o galope do Falcon Jet, sempre ligado das mãos. E eu tenho a impressão que o cavalo estrangeiro não faz canter, né? Ele vai andando ali. Aí está o Flying Finn, o cavalo que fracassou na estreia dele em São Paulo, mas segundo se diz, não estava no melhor de sua forma, agora está. E está aí o memo, ele, geralmente o carro estrangeiro, faz o canter ao lado do cavalo. A gente precisa ter um bom preparo físico também. O cavalo faz canter também. Meia dúzia, Sérgio. Este aí é quem, deixa eu ver aqui. É o argentino Arrayan. Com o melhor representante do Tufi argentino. Nove é resuelo. Outro cavalo argentino. Está aí. Vai de freio. Esse é o sete? É o El Ninja, o peruano, que não faz canter também. Aí está o número doze, o outro paulista, Man Ray. Esse é o onze, miliwal, chileno. É, vocês observam, vai com o canter dos animais. É o dez. É o dez. Olha outro chileno aí. Esse cavalo ali está calapando melhor que o outro. Está mais ligeiro. Está pisando melhor esse, hein? Seu onze e o dez, eles não fazem canter. São animais bonitos. Vai ser uma prova espetacular. Muita emoção vem pela frente, hein? Agora vamos ao seguinte. Você, de vez em quando, tira uns cavalo aqui para os seus filhos cariocas e, na maioria das vezes, você tem acertado. Esquece campanha, esquece o nome, esquece o jockey. Você não conhece nada de corrida. Você botou os ossos. Quem que você se destacou no galope para você? Colocado o mei rei neste momento. Vai chegando o ninja. Vai ser retirado o capuz. Vamos ver, ainda dois animais de capuzes, retirado agora. Tudo pronto. Atenção. Largaram para a sexta prova da tarde. Dois mil metros, pista de grama pesada. E vai forçando a ponta lá por fora. Arrayan. Enquanto Memo avança aqui por dentro e vai para o segundo lugar. Arrayan vai para a ponta. Tira agora dois corpos de vantagem. Memo vai para a segunda colocação. E força a El Ninja agora no terceiro lugar. El Ninja vai para terceiro. Em quarto, junto à cerca interna, fica Meliual. Na quinta colocação, Flyin Finla por fora. Em sexta aparece Tamerlan. Os seis primeiros já passam pela metade da reta oposta. Arrayan vai na ponta. Três corpos de vantagem. Memo corre na segunda colocação. Mr. Cotton avança muito pela cerca interna. Passa para terceiro. El Ninja força também. Passa para quarto lugar. E agora força muito o King of Rivers lá por fora. Ele vai tentando se aproximar. Depois na sétima colocação aparece Correndo. Falcon Jet bem aberto no sétimo lugar. Oitavo vai Meliual. Na nona colocação aparece Flyin Finla. Nesta ordem já passam pelo final da reta oposta. E começam a fazer a curva da esquerda. Na ponta, Arrayan meio corpo de vantagem. Mas agora Memo avança muito lá por fora. Memo avança em parelha. Vai dominando. Memo vai para a ponta. Meio corpo de vantagem. Enquanto agora Flyin Fin juntamente com o King of Rivers. Ambos avançam lá por fora. Vão tentar a terceira e a segunda colocação. King of Rivers. Ele vai para a segunda. Falcon Jet atropela. Vai para o terceiro. Fica agora Flyin Fin para o quarto lugar. Meliual vai no sexto lugar. Já passam pelo final da curva. Iniciam a reta de chegada. Faltando agora 600 metros. Por dentro está Memo. Enquanto força muito o King of Rivers por dentro. E agora força também Flyin Fin. Trava-se luta pela primeira colocação. Luta indefinida. Enquanto isso atropela Falcon Jet por fora. Ele passou para o terceiro. Faltando agora 300 metros. Vai forçando a ponta. Agora Flyin Fin. Flyin Fin vai para a ponta. Ele tira meio corpo de vantagem. Falcon Jet avança por fora. Avança em parelha e vai dominando a prova. Falcon Jet vai para a ponta. Meio corpo de vantagem. Flyin Fin ficou para o segundo lugar. Flyin Fin na ponta. Flyin Fin em segundo. Em terceiro Tamerlan. Em quarto chega King of Rivers. Cruza o disco final. Flyin Fin é Claxton. O Falcon Jet é Gadir. Estão aí os dois. Está aí a festa. Estão os dois cariocas aí. Na festa do Grande Prêmio Associação Latina. Bacanjoa Clubs. E o Brasil assim. Fica como folga na liderança. Que ele era o campeão. Era o país mais ganhador. Com quatro vitórias até então. E hoje obtém a sua quinta vitória. A sua quinta vitória. Está aí o doutor Leite. José Carlos Flagoza Pires. Doutor Nova Monteiro. O Nume. O Júnior. José Carlos Flagoza Pires Júnior. Sua esposa. É uma festa. Uma festa muito bonita. Os dois. Aí está o Joque. Roberto Taranto ali do lado esquerdo. O Ricardo. O Ricardo. Acenando para o público. É uma vitória para um joque realmente de méritos extraordinários. Um grande ganhador. Está aí o Maciel. O João Luiz Maciel. O treinador do Falcon Jet. Um grande ganhador. E que merece uma vitória como esta. Uma vitória consagradora para um joque já consagrado. E o Falcon Jet agora está convidado para correr em Atlantic City no mês de julho, talvez julho, num handicap lá de 500 mil dólares, patrocinado pelo Cesar Park. Vou dar uma pergunta aqui a um profissional, dos mais competentes. O que você acha? Aí não tem nada em interferir. Mas você acha válido levar o Falcon Jet aos Estados Unidos para correr esse grande prêmio lá? Esse handicap de 500 mil dólares ao CITES? É muito difícil a gente opinar, porque depende muito. As condições são muito diferentes. As diferenças climatéricas, altitude, viagem. Quer dizer, é um problema a se pensar, né? Valer a pena vale, né? Porque o prêmio é muito bom. E é sempre um incentivo para a criação nacional levar um carro brasileiro para correr nos Estados Unidos. Mas realmente fica muito difícil. É isso aí. É um caso, vai ser estudado pelos proprietários. Agora, um carro de grande categoria é difícil. É verdade, vai enfrentar os melhores cavalos do mundo, lá nos cavalos americanos correm de verdade, metem em tempo de verdade. Agora, em caso de uma colocação, eu acho o seguinte, que o Falcon Jet já ganhou tudo o que tinha que ganhar aqui no Brasil, embora não tenha ganho, ganhou em Brasil, né? Mas é uma aventura, é uma possibilidade do Falcon Jet. Na jaqueta do Falcon Jet, vocês devem estar anotando a bandeira do nosso país. No lado do coração. Onde deve estar a bandeira do país de cada um. Sempre ao lado do coração. Está aí o Falcon Jet? O Falcon Jet, um craque, um cavalo excepcional. Flying Fin, outro cavalo de grandes qualidades, também um craque. Ganha hoje um, ganha outro amanhã. Os nossos parabéns à família Fragoso Pires, por essa vitória espetacular com a Lançãozinho Falcon Jet. Um cavalo de uma raça extraordinária, um cavalo de um coração notável. Tem bom demonstrado isso. O que é por causa? E aí 别a